Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malan0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo aqui pra vocês de D.E.C.S. 4, a saga da invasão alienígena, senhores, onde Valdo Mars quer popular essa terra com vários bebês rossos, basicamente. Mas, galera, é o seguinte, se você curte aqui a nossa série, já deixa aquele gostei. Se você é novo no canal, se inscreve, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? Mas vem comigo, bora pro episódio de hoje, que vai ser top! Mulher Cote, primeiramente, primeiramente, a gente precisa aproveitar aqui esse feriado. A gente precisa aproveitar o feriado de briga na vizinhança. Senhores, eu sei que a gente só caiu na porrada aqui com mulheres, cara, eu quero dizer que eu não apoio nem o tipo de violenta, mas é que eu preciso dos pontos aí de coisa, né? Ih, gente, a Penélope não tá lá não, mano. Quer saber? Eu vou descer na rua e vou bater em alguém. Cadê? Cadê? Tem que ser... Opa! É o festival de travessuras, senhores! Tá rolando aqui o festival de travessuras! A gente tem que escolher um lado. Ah, não! Chá de sakura? Eu tô confusa no que é que tá acontecendo aqui, gente. O que é que tá acontecendo aqui, gente? É o festival da briga? Eu acho que não é, não. Fechou as travessuras. Eu não sei o que tá acontecendo, gente, mas eu vou bater nesse homem, a que tá aqui embaixo. Deixa eu ver. Fragrância botânica de tomar. Ficamos paqueradora porque tomamos aqui o chá de sakura. Tô batendo no rapaz, né? Quanto mais a gente cair na porrada hoje, melhor. Aí, ó, o nosso feriado tá melhorando. Eita! É o nosso aniversário, senhores! Planta de ave do paraíso. Peraí, gente. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não. O que bagulho é esse? Eu nunca vi isso aqui no The Sims Antes, mano. Os caras plantaram uns negócios aqui no meio da praça, mano. Mano, eu não tô entendendo, não. Não tô entendendo, não, senhores. Mas, assim, é o aniversário do Valdo. A gente precisa fazer um bolinho, né? E cantar o parabéns pra você. Tem algumas pessoas aqui que a gente pode estar super, né, se entrosando e por aí vai. E beijar na boca, porque afinal faltam seis sims pra gente beijar na boca, pra gente bater dez, mano. Então vamos chegar ali naquela moça. Já fiz uma apresentação paqueradora. Mandei uma pose sensual. Gente, o Valdo é muito bom nisso, mano. Botei pra beijar a mão. Será que ela vai achar a gente atirada demais? Que nada, mano. Que nada. Tamo conseguindo. Tudo bem que eu tô quase mijando nas calças aqui. Talvez eu mijo na moça. Golden shower, né, senhor? Nossa, que errado. Nossa, que errado. Ignora tudo que eu falei, senhores. Mas vamos aqui ganhar uns pontinhos com a moça pra gente conseguir mandar um primeiro beijo, né, senhores? Um primeiro beijo. Gente, beijar na boca com o Valdo é muito fácil, gente. É muito fácil. O Valdo é muito... Olá, olá, olá. Enquanto as pessoas se batem... Oxi, peraí. Tinha colocado pra dar o primeiro beijo. Ah, não, Valdo. Tu trocou o primeiro beijo pra ver os outros beijando? Tá bom, ele tá certo de prioridade. Eu também trocaria pra ver os outros brigando do que dar um beijo em alguém. Mas vai lá, Valdo. Beija a menina, Valdo. Beija a menina, Valdo. Não deixa ela ir embora assim, não. So, beijamos mais uma boca. Ô, louco, a galera ali se empolgou, hein? Mas beijamos mais uma boca, senhores. Querendo ou não, saímos no lucro. Chegamos na metade. E falta quantos pontos? Faltam menos de 400 pontos pra gente conseguir o traço que a gente quer, que é o traço de fértil, mano. Padrão, senhores, padrão. Mas seguinte, o que eu queria estar fazendo no episódio de hoje era a nossa mudança. Eu comentei com vocês que eu queria estar mudando, que eu queria, né, estar indo pra um outro lugar pra ficar mais fácil também o lance de... de conseguir engravidar a galera. E, mano, esse apartamento tem como traço precisa de reformas, senhores. E é complicado. É complicado, porque vira e mexe aparece um rato, aparece uma gosma, igual no outro episódio, que eu nunca tinha visto aquela gosma aí no The Sense. Acontece um monte de coisa aqui, querendo ou não, caga um pouco o colê. Mas ok, estamos morando aqui, senhores. Já engravidamos... Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse cara... Ai, tem essa galera daqui ainda, né? Tem outro apartamento ali que precisa de reforma. Mano, tem muita gente pra engravidar, senhores. Tem muita gente. Deixa eu ver que outro apartamento a gente consegue vir. Olha! Aqui vai ser ideal. Aqui tem o traço de uma linha de ney, senhores. Que a gente consegue... Nossa, vai ser pra cá que a gente vai vir. Vai ser pra cá que a gente vai vir, e a gente vai estar mudando. Por quê? Porque o traço de uma linha de ney... Ó, esse lugar é cheio de energia fértil da terra e gêmeos nascem aqui com frequência. Moleque, é isso aí. Vamos vender a mobília lá, vamos mudar pra cá de maneira mobiliada. Ou não? Vamos sem mobília. Vamos sem mobília porque a gente consegue aí deixar a casa com a nossa cara, né, senhores? Ela não tem o traço de precisa de reforma. Então, tipo, compensa ali meio que dar uma investidinha, né? Vamos começar a fazer isso porque aí a gente consegue deixar tudo mais com a nossa cara. Mas interessante! Eu vou comprar o traço de fértil pro Valdo porque foi o que eu falei, que aí não importa pra onde ele vai, a gente vai conseguir sempre rolar os gêmeos, né? Mas, bom, muito bem. Vamos entrar aqui na casa que está vazia. Apartamento novo, vida nova, senhores. Bom, vamos lá. Deixa eu começar primeiro com a iluminação. Vamos colocar uma iluminação básica, né? Só pra gente conseguir mobiliar aqui o apartamento da melhor maneira possível. Porque, ó, o sol não bate nesse apartamento aqui quase. Não bate. Então, vamos lá. Vamos colocar, então... Deixa eu ver. Luminária disco voador, senhores. Bem pra gente se sentir em casa. Bom, aqui tá bom. Ela tem dois quartos também que eu acho que vai funcionar direitinho pra gente. Perfeito, perfeito. Bom, gosto dessa parte que é a parte de mobiliar e a gente tem 18 mil cem milhões, senhores, agora. Vai compensar muito mais, mano. Vai compensar muito mais. Bom, pelo tamanho do quarto, aqui que tem que ser o quarto do Valdo, né? Deixa eu só mudar essa porta de lugar porque eu acho que ali ela vai acabar atrapalhando um pouco a nossa vida, né? Então, vamos lá. Vamos comprar uma cama mais ou menos parecida porque ela é a que tem mais cara de tecnológica que eu falei, né? Que tem a pegada que a gente queria, senhores. Então, vamos botar a mesma cama. Queria manter a pegada do outro quarto mesmo. Pode ser... Ou a gente pode inverter, né? O quarto dele pode ter uma pegada laboratório. Ah, e por ser o quarto dele aqui, eu vou deixar escuro também pra gente iluminar com aquelas luminárias coloridas que acho que fica muito mais vibe, né? Nossa, e o teto aqui desse apartamento é alto, né? Você é louco, olha o tamanho do pé direito do negócio, mano. Mas, bom, vamos lá. Vou colocar aqui... Nossa, não, ficou estranhão, mano. Esse prédio aqui é um pouco estranho, é um pouco estranho. Confesso, confesso. Gente, o quarto tá parecendo muito um banheiro. Pai amado como o quarto tá parecendo um banheiro, mas acontece, é um banheirão super gigante. Eu acho que eu vou fazer ao contrário, vou fazer esse lance que eu falei daqui, o quarto agora ser todo brancão, ao invés do escritório, né? Mas, bom, vamos lá. Criado mudo, criado mudo. Deixa eu ver o que a gente pode... Ó, esse aqui, esse aqui ficou muito doido, tio. Olha. Ai, acabei, meninos. Tudo bom. Gente, é real que eu gostei muito disso aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui o quarto da criança. Aqui, abajur. Que era um abajur coloridão, mano. Naipe daquele que a gente tinha também. Se eu não me engano, é novo, porque veio do pacote do Stranger View, senhores. Mas, cadê aqui a lâmpada de lava? Aqui, ó. Sinalizador de lava roxo. Olha, um azul e um rosa. Nossa, ficou muito top. Topzera, topzera. Que mais que a gente pode ter no quarto? A gente pode colocar um móvel desse aqui, meio que de uma comodazinha, só pra gente meio que ter, assim, uma coisa ali pra preencher o espaço. E a gente podia colocar um outro bagulho desse aqui, né? Porque aí fica super coloridão, assim, o quarto. Botar um rosto de um lado. Não, aí fica claro demais. Deixa eu ver. E o verde do outro? É, também fica claro demais. É, acho que assim ficou legal. Tá um pouco estranho ainda. Esse negócio não poder ser centralizado, eu confesso que tá me dando um pouco de agonia. Porém, deixa aí, né? Tapetinho, porque tem que ter um tapetinho branquinho ou... É, não, branquinho, assim. Ó, mano. Não, não, assim ficou muito bom. Ficou muito bom, mano. Ok, agora o escritório, a gente pode jogar umas cores mais azul, verde, como se fossem coisas bem tecnológicas. Mas eu vi um papel de parede aqui que eu acho que ficaria muito legal. Ó, esse aqui, esse aqui acho que fica bacana. Esse aqui também acho que fica, porque parece... Não sei, pra mim tá parecendo como se fosse programação de computador, sabe? E aí acho que esse roxão, assim, esse cinza ia ficar legal, mano. O chão não pode ter muito mistério. Fiz uma inversão aí, senhores, mas acho que ficou legal, né? Vamos lá. Cadeirinha gamer também. Vou deixar branco, porque eu acho que é bacana. O PC, a gente pode manter... Gente, computador portátil, personalidade... Ó, é o que a gente usava em Stranger View. Vou botar esse aqui, que esse aí é o futuristão. E vamos lá, a gente precisa também de um lance de exercício, que é o que a gente tava fazendo, né? Nada de lógica por enquanto. E olha só, galera, algumas coisas que a gente ganhou do trabalho são decorações que dão coisas de concentrado pra gente. Olha isso aqui, ó. Decoração concentradora. Mano, vamos deixar aqui do lado. Isso aqui é um balde VIP. Decoração romântica. Hum, vou bem botar ali, é bom que ajuda. Lustre de sistema astro. Podemos colocar aqui, podemos colocar. Pra ajudar a ficar concentrador. Eu gostei desse lance aí de coisas concentradoras. Hum, ó. Modelo de foguete. Outra decoração concentradora. Gente, eu não sabia desses negócios aqui, não. Vende isso aqui, vende isso aqui, né? Porque foram de encontros que a gente teve. Colocar também aqui agora o lance da nossa correria, né? Que agora a gente tá no nível de astronauta, que a gente precisa, senhores, de nada mais, nada menos do que físico também. Então vamos lá. Atividades. Pode, pior que não precisa ser necessariamente a esteira, né? Pô, a gente pode... Vamos mudar essa porta de lugar aqui também, ó. E aí eu vou botar o bagulho de porrada. Ficou estranho? Pra caramba, né, gente? Mas a gente mal vê as portas. A gente mal vê as portas. E aí agora a gente pode ter um negócio diferente aqui. Que é o rolê de porrada. Que tem um negócio assim, meio... Meio cibernético, senhores. Gostei. Isso aqui pode ser azul também, ó. A gente mantém a paleta de cor. Ai, gostei, gostei. Então os quartos estão ok por enquanto. Senhores, bora então aqui pra cozinha aqui. Que cozinha, meu amor? Que cozinha? Aqui eu não vou fazer muito firula não, mano. Não quero nada que fique quebrando, mas também não preciso de nada muito caro, né? Então vamos aqui padrão. Olha, senhores, eu coloquei uns armários aqui pra ficar bonito, mas parece que os armários não vão aparecer por conta do banheiro. Ficou mais ou menos assim uma pegada meio que industrial aqui a nossa cozinha. Eu achei que ficou bacana, ficou bacana. Não tem muito o que fazer aqui em relação à mesinha. Ou, na verdade, a gente... Talvez a gente fazer uma ilha, senhores. Eu acho que... Que aí as coisas da cozinha não ficam tão jogadas, né? Deixa eu ver. Hum, não. Ficou horrível, ficou horrível, menina. Deleta tudo isso aí. Ai, meu Deus. Deletei até a luz. Ah, por enquanto vocês podem deixar assim, né? Por enquanto. Agora vamos pensar aqui numa sessão de entretenimento. Moleque! Meu pai amado, agora que eu vi que eu gastei quase todo o dinheiro. Pai, agora que eu vi... Vamos trocar essa TV? Gente do céu, eu gastei tudo. Achei que o dinheiro tava infinito. Eu ainda nem botei um banheiro ainda. Então vamos... O banheiro vai ser basic. Pode ser aqui um rolê desse, né? Que tem ducha e tem banheira. E vamos colocar aqui também uma privadinha qualquer. E um rolê pra lavar a mão também aqui qualquer, senhores. Porque é o que deu pra fazer aqui. Assim. E aí o banheiro é uma vibe mais branquinha assim mesmo. Pai amado, gastei quase tudo. E a FaceCut já parada, eu também... Gente, gastei quase tudo até a FaceCut, senhores. Mas assim, por enquanto é assim que vai ficar a nossa casa. A gente pode estar mudando depois sem problema algum, né, senhores? A gente vai adaptando. Mas, seguinte. Se você curtiu o episódio de hoje, já deixa aquele gostei que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias, ao meio dia e oito horas da noite pra vocês. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir, um beijo da loira e eu fui!